Olá, minhas paixões! Bem-vindos a mais um Tudo a Ver e bem-vindos também na minha casa! E muito obrigada também por me deixarem entrar na casa de vocês. Preparei um programa maravilhoso. Hoje, bem diferente. Hoje eu estou aqui dentro de casa, tomando todos os devidos cuidados em relação a essa pandemia mundial que anda assombrando a nossa população mundial. E preparei um programa maravilhoso para vocês, com profissionais maravilhosos. Desde já agradeci a participação de todos. Com variados temas. Vamos hoje, da parte nutricional, da parte de dicas com médicos, a parte psicológica também, a atividades físicas. Muita coisa bacana, muita coisa legal aqui no Tudo a Ver. Esse período que é um período bem complicado. Principalmente, acho que é complicado mundialmente. Mas eu acho que principalmente para nós brasileiros, nós baianos, que somos acostumados com o estar perto, o carinho, a forma de cumprimentar, a forma de cuidar para nós. Estar perto, abraçar e beijar, são demonstrações de amor para a gente. E esse é um período totalmente diferente. É um período que devemos ficar todos em nossas casas, tomando todas as precauções, tomando todos os cuidados. E, dentre esses cuidados, também ter cuidado com os nossos idosos. E isso significa, às vezes, deixar de fazer aquela visita, deixar de visitar os pais, deixar de visitar os avós. Então, mexe com toda essa parte. Nós, brasileiros, baianos, temos muito isso, né? Isso de estar perto, de querer abraçar essa visita. E estar perto, de forma geral. E esse momento, infelizmente, não podemos. Mas vamos que vamos, vamos falar, vamos tentar hoje descontrair, falar, lógico, falar sobre esse assunto. Acho que é inevitável falarmos sobre isso. Temos que falar para aprender também com isso. E aprender a nos proteger e a passar por essa situação. Mas vamos falar também, vamos falar de uma forma descontraída de alguns assuntos aqui. Vamos que vamos, vamos começar. Recebo agora, com muito prazer, a doutora Alba Icuta. Gente, ela é médica, você não conhece. Doutora Alba, ela é médica pediatra aqui em Ilhéus. Eu já acompanho a doutora Alba pelas redes sociais dela. E um trabalho que ela vem fazendo, bem interessante, nas redes de alerta, de prevenção, de precaução, em relação ao coronavírus. Antes mesmo de tudo isso explodir, de tudo acontecer. Então, me chamou a atenção esses posicionamentos e esses alertas de doutora Alba. Então, já venho acompanhando. E fiz o convite, a doutora Alba passou um vídeo para a gente falando sobre algumas precauções e algumas prevenções que devemos tomar. Vamos acompanhar? Doutora Alba, aqui para vocês. Me foi pedido que eu falasse algumas dicas de como a gente deve proceder nesse momento que estamos vivendo com a pandemia do coronavírus. Toda essa doença, o Covid-19, tem causado uma doença que está nos deixando em um momento muito singular. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o pânico. Vamos evitar o pânico. Vamos procurar ter calma. Vamos orientar as crianças, não amedrontá-las. As crianças são muito sensíveis. Então, eu tenho recebido crianças com medo, com medo do vírus, mas o medo nos paralisa. E a gente precisa trocar o medo pela atitude, pela ação. Então, ensinar as crianças como é que elas devem lavar as mãos, os cuidados de higiene que devem ter, por que elas devem estar ausentes do convívio com os idosos, do convívio com os avós, com as pessoas mais próximas. Por que elas não estão brincando juntos com um monte de amiguinhos? Por que não estão na escola? Então, as crianças precisam entender. Elas são sensíveis, mas elas entendem muito bem quando a gente explica, talvez de uma forma mais lúdica, mas sem amedrontá-las. Isso é bem importante. Outra coisa, nós precisamos ter informações seguras e confiáveis. A gente não pode acreditar em qualquer besteira e muito menos repassá-las. Tudo que recebe em WhatsApp sai repassando. Então, gente, não dá mais para acreditar que chás, que gargarejo, que erva doce, erva cidreira, sei lá mais o que, o chá disso, o chá daquilo, vai curar esse vírus, né? Eu acho que isso não cabe mais. Todo mundo pesquisa e trabalha em torno de uma cura de uma vacina e não dá para a gente estar propagando esse tipo de coisa. Então, vamos confiar na Organização Mundial de Saúde, vamos confiar no Ministério da Saúde, vamos confiar nos jornais e nas fontes de jornalismo que são corretas, que são éticas, que querem o bem do povo. Porque é muito complicado quando a gente começa a repassar o que não sabe se é verdade ou não. Isso confunde as pessoas, isso atrapalha toda a prevenção. Então, lembrar que lavar as mãos, evitar os aglomerados, evitar o contato íntimo, cumprimentar, o estar próximo, o beijar, o abraçar, isso é uma forma de segurança, isso é uma forma de proteção, isso é uma forma de prevenção. Vai muito mais além do que eu mesma. Quando a gente se previne, a gente está protegendo o outro, não só estamos protegendo a nós mesmos, estamos protegendo aos outros, a nossa família e toda uma população. Então, não dá mais, não cabe mais pensar de uma forma egoísta e achar que se eu ficar doente, tudo bem, eu tenho um bom plano de saúde, eu não tenho nenhuma doença de base, eu não vou morrer, vai ser só uma gripe leve. Não é assim. Você precisa pensar no outro. Porque essa pandemia, ela só será vencida quando as pessoas entenderem que o coletivo, ele se sobrepõe ao individual. A importância do coletivo, ela está muito acima do individual. E nós precisamos pensar de forma coletiva. Os idosos, eles também podem ter dificuldades em entender por que não podem sair, por que não podem estar próximos, por que precisam mudar a rotina. E eles precisam entender isso de uma forma clara, de uma forma branda e de uma forma amigável. Entendendo assim que tudo isso é feito para o bem comum e principalmente para o bem deles. Mostrando a eles o quanto eles são importantes para nós. Uma outra dica que eu quero falar é sobre o consumo com responsabilidade. A gente não precisa ir no supermercado e comprar todos os vasos de álcool gel ou de álcool líquido. A gente não precisa ir na farmácia e comprar todas as caixas de vitamina C e tudo que tiver de luva e máscara. Entendeu? A gente precisa consumir com responsabilidade, sabendo que existem outras pessoas que também vão precisar. Inclusive pessoas que podem precisar muito mais, que estão doentes, que estão em uma outra situação, que precisam desses materiais de proteção individual com uma frequência maior que nós. Então, precisamos pensar também nisso. Então, para tudo isso precisa-se ter bom senso. Nesse bom senso, a gente pensa, respeite as regras. Se sua escola parou, se sua faculdade parou, se você não está de férias, você está em casa, é o momento de refletir, é o momento de reorganizar as coisas em casa. Aquelas atividades que você não fez há muito tempo e que você deixou para lá, talvez seja o momento de você fazê-las. É o momento de você pensar em alguma estratégia que possa continuar trabalhando, mesmo sem estar no convívio direto com outras pessoas, porque a gente também precisa trabalhar, a economia precisa te girar. Peça comida em casa, peça coisas em casa, mas assim, receba com responsabilidade, limpe as mãos ao receber, cuidado com o que você recebe, com os recipientes e tudo. E vamos pensar que não é só a sua pessoa. Se você fica doente, lembre que há muitas pessoas que estão colocando a própria vida em risco em nome da coletividade. São profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, todos os técnicos, os técnicos de limpeza, todas as pessoas que estão de forma laborativa ajudando a controlar essa pandemia. Então, vamos pensar de forma coletiva, com muito bom senso, e lembrar que não é porque a sua escola está fechada, não é porque a sua faculdade também fechou, que você vai estar na pracinha, que você vai estar na lanchonete, batendo papo, que você não tem sua responsabilidade. Você tem sim. E procura cumprir a sua responsabilidade em casa, sem colocar a vida do outro em risco, tá? Dicas maravilhosas de doutora Alba. Muito obrigada, doutora Alba, mais uma vez, por essa sua participação aqui no Tudo A Ver. Foi um prazer tê-la. Doutora Alba falou em um ponto bem interessante, que eu acho que a gente deve comentar isso também um pouquinho, sobre o você não comprar tudo de vez, não ter, pensar também no próximo, pensar no outro, e pensar também, gente, que não adianta você se proteger sozinho, se o outro também não conseguir se proteger. Então, vamos comprar com moderação, vamos deixar para o outro também. Lógico, é um momento que você precisa comprar alguns itens a mais, para você não ter que ficar saindo de casa. Se bem que hoje está muito prático, supermercados entregando, várias coisas entregando no delivery, mas, de toda forma, existem situações, eu mesma sou suspeita, porque tenho que sair, muitas vezes, e não tem como. Tem situações que a gente tem realmente que sair, mas é interessante que a gente segure a onda nisso e não compre tudo de vez. Dicas incríveis de doutora Alba, muito obrigada, mas agora vamos para o intervalo e eu volto já já, no próximo bloco tem muito mais. Fica aí. De volta ao Tudo A Vê, se você está chegando agora, muito bem-vindo ao Tudo A Vê, e muito bem-vindo à minha casa. Falamos no bloco passado com a médica pediátrica, doutora Alba Icuta, sobre cuidados e prevenções em relação ao coronavírus, mas tem um ponto também que eu acho que devemos focar, e devemos focar com muito cuidado, e deve ser também muito lembrado, é a parte psicológica, durante toda essa situação, durante toda essa pandemia. Se você, de repente, passa por algum problema de ansiedade, de transtornos, depressão, a depressão que foi tanto dita em 2019, em 2020 também, iniciado com isso, muitas pessoas sentindo, muitas pessoas passando por essa situação, e esse momento, esse momento de isolamento social, de cuidados essenciais e primordiais, essa fase de se isolar, mexe muito com o psicológico da gente, eu passo por esse tipo de problemas, de situações, mas peguei a dica pra vocês, pra gente, com o top, o psiquiatra doutor Caio Guerra, que traz, além de alguns esclarecimentos sobre a parte psicológica, todos os cuidados que devemos ter, ele traz algumas dicas, até exercícios, eu já comecei a fazer os exercícios, o exercício que o doutor Caio ensinou, e... muito legal, e mais do que resolve, acompanhe a dica do psiquiatra doutor Caio Guerra. Olá, meus amigos, eu me chamo Caio Guerra, sou médico, atuo na área de psiquiatria e estimulação magnética na cidade de Elhéus. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Covid-19, o coronavírus, relacionando com os transtornos mentais. Estamos vivendo em um momento de muita ansiedade, e medo por parte da população, devido principalmente às notícias falsas que estão circulando em redes sociais, ou em aplicativos de conversa, onde notícias sem embasamento científico nenhum estão gerando mais medo, mais apreensão, e mais desespero em grande parte da população. Nos pacientes que têm transtorno de ansiedade, e ou sindrome do pânico, essas informações falsas acabam gerando gatilhos para crises de pânico, ou ataques de pânico. Esses pacientes têm ido à emergência, apresentando esses quadros, devido a um medo exacerbado a algumas notícias que vêm lendo. Outro exemplo de como os pequeninos podem atrapalhar esses pacientes, são pacientes que estão parando de usar o medicamento, acreditando que aquele medicamento vai baixar a sua imunidade. Tudo isso através de notícias falsas que estão circulando nas redes. Então eu queria deixar algumas dicas para ajudar os pacientes e as pessoas que se algum dia tiver um ataque de pânico, ou uma crise de pânico. A primeira dica que eu queria deixar para vocês, procurem sempre fontes confiáveis e seguras. Um exemplo é o site do Ministério da Saúde. A segunda dica que eu queria deixar para vocês, não acreditem em tudo que vocês estão recebendo, ouvindo ou lendo em redes sociais, aplicativos de conversa. A maior parte, ou grande parte, é fake news. A terceira dica que eu queria deixar para vocês é uma técnica que ajuda a diminuir o nível de ansiedade e ajuda a tirar você de uma crise de pânico, por exemplo. Um ataque de pânico. Você vai colocar sua mão esquerda em cima do tórax e sua mão direita em cima do abdômen e vai tentar inspirar e expirar mexendo apenas a sua mão que está embaixo. Ou seja, vai fazer uma respiração que a gente chama de afragmática. Isso ajuda a diminuir os níveis de ansiedade e ajuda até a retirar de uma crise de pânico. Nós estamos vivendo realmente uma situação muito grave, requer seriedade, requer mudanças de hábitos, requer mudanças de comportamento. Nós temos realmente que ficar mais isolados, evitar aglomerações, lavar sempre as mãos, aumentar a frequência na lavagem das mãos, se não possível usar o álcool em gel e evitar o pânico. O pânico só realmente vai atrapalhar nesse combate ao coronavírus. Qualquer dúvida ou qualquer pergunta que vocês queiram fazer, podem me procurar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, é doutorcaiofguerra. Um abraço, obrigado pelo convite e até a próxima. Muito bom, né? Eu acho que são dicas essenciais. Doutor Caio, mais uma vez, muito obrigada por sua participação no Tudo a Ver. Esse realmente é um momento para pensarmos e protegermos não só a nossa parte física, mas também a nossa parte psicológica. Se você que está acompanhando agora o Tudo a Ver passa por algum problema, depressão, algum transtorno de ansiedade, ou com toda essa situação, porque lógico, todo mundo anda super assustado, não vou mentir para vocês, eu ontem precisei ir ao supermercado, passando pelo centro de Ilhéus, precisei passar por dentro do centro e fiquei assim, espantada com a quantidade de pessoas, com a quantidade de grupos no comércio, lógico, pessoas estavam na porta de um banco, mas de toda forma, é uma situação que exige cuidados e infelizmente, a situação está se alastrando, o Brasil e a nossa região, Itabuna, também aumentando, Itabuna já considerada com uma epidemia comunitária, Ilhéus também, então é um momento de pensar, é um momento de refletir, é um momento de nos resguardar. Vai, tudo isso vai passar, com fé em Deus, tudo isso vai passar e a gente vai poder voltar, vai poder abraçar, vai poder matar toda essa saudade desse contato próximo e poder sair na rua. Eu acho que quem como eu está doida para ir para a rua, não estou, olha que eu sou de ficar em casa, eu sou caseira, agora estou doida para ir para a rua. Doutor Caio, muito obrigada por sua participação, amei as dicas, espero que vocês também tenham gostado. Gente, vou aproveitar para fazer um comentário aqui com vocês, vocês que acompanham Tudo A Ver, vocês lembram, eu quero mandar um beijo para essa pessoa, agradecer e lembrar dessa situação. Não consegui trazer para vocês o vídeo para mostrar, mas se você acompanha o Tudo A Ver ou se você não acompanhou, acessa lá no YouTube, o vídeo está lá, o Réveillon do ano passado, 2018 para 2019, as previsões do Réveillon com Mãe Laura, Mãe Laura um beijo enorme, Vitória um beijo, Mãe Laura passou, gente, em 2018 para 2019, previsões falando de uma doença que chegaria, está lá no YouTube comprovando tudo, aqui no Tudo A Ver, falando de uma doença que chegaria e que ninguém ia descobrir o que era, ninguém ia descobrir como, ia ser complicado para descobrir o que era e como seria essa cura. E agora nas previsões de 2020, 2019 para 2020, o programa que infelizmente, por questões técnicas, ele foi ao ar só aqui na TV, se você está acompanhando agora da TV, ele não, não conseguimos colocá-lo no YouTube e dentre essas previsões do ano de 2019 para 2020, Mãe Laura falou sobre pai e mãe chorando muito por seus filhos e eu acho que é o que estamos vendo, pessoas morrendo e também muito chato que são a parte dos idosos, então tem muito filho realmente chorando por pai, filhos chorando por pais, tanto com a situação, alguns pais que estão doentes, como também muito choro nessa falta de aproximação e nesse medo, o medo do contágio, o medo da doença, o medo de não conseguir proteger quem amamos, é bem complicado essa situação. Vamos para o intervalo e volto já já, próximo bloco, vamos de mais dicas. E agora vamos falar com ela. Gente, vem de uma forma, como eu falei para vocês, o assunto é sério, mas vamos descontrair um pouquinho. Vamos falar sobre imunidade e sobre alimentação. Quais são os alimentos necessários, quais são os alimentos preventivos para a nossa saúde durante essa situação e no que se diz respeito ao coronavírus, esse vírus que anda assombrando toda a população a nível mundial. E recebo com muito prazer aqui no Tudo Aver a nutricionista, Gleiane Gonzaga, que vai passar de uma forma, aquele jeitinho só dela, se você não conhece a Gleiane, você vai adorar conhecê-la, porque tem um jeitinho especial, minha gente, que você vai acompanhar agora e vai ver. Que coisa linda de se ouvir e de entender a forma gostosa que ela explica em como administrar a nossa saúde e administrar a nossa alimentação. A dica agora, aqui no Tudo Aver, é com a nutricionista, Gleiane Gonzaga. Saúde! Coronavírus! Brincadeiras à parte, pessoal, eu vim aqui falar desse assunto tão comentado, tão pontuado, que a gente pode ir na esquina, na padaria, no trabalho, as pessoas estarão falando de coronavírus. Porque realmente é um assunto muito importante, é um vírus que tem se instalado, infelizmente, em vários locais, inclusive no Brasil, e que merece nossa atenção. Mas também eu acredito que nossa atenção tem que estar focada na prevenção de contaminações, como, por exemplo, esse vírus. E aí eu venho trazer para vocês hoje cinco dicas, cinco dicas valiosíssimas para você botar em prática e conseguir melhorar a sua imunidade, que é a garantia que você tem de ter uma saúde plena e de uma proteção muito maior em relação a esse vírus que tem acometido algumas pessoas. Vamos lá? Dica número um. Faça o consumo de alimentos ricos em vitamina C. Por exemplo, frutas cítricas. Todo mundo sabe que frutas cítricas ajudam a ter esse estoque de vitamina C muito melhor. E a gente sabe que são várias opções. Laranja, tangerina, kiwi, morango, abacaxi. E a vitamina C nos dá melhor resistência. Nosso corpo resiste melhor a alguns vírus, patologias, essas infecções que acontecem por aí, porque ele nos garante a proteção um pouco maior. Então, fazer o consumo desse tipo de alimento é uma boa para quem está buscando melhorar a imunidade. Dica número dois. Faça o consumo de vegetais verdes escuros. Eles são ricos em ácido fólico. E para quem não sabe, o ácido fólico ajuda nossos glóbulos brancos a estarem em melhor atividade. Os glóbulos brancos são, digamos, os soldadinhos da guerra que ficam naquela parte frontal, nos protegendo do inimigo. Então, assim, eles estão em atividade de proteção. Então, o ácido fólico ajuda a imunidade a estar melhor e nos proteger de infecções como um todo. E as fontes alimentares são couve, brócolis, espinafre. Outras fontes também são o feijão e o fígado. O fígado, que por muitas vezes as pessoas têm um pouco de resistência, mas vale a pena repensar e botar também em prática porque ajuda muito na imunidade. Ok? Dica número 3. Consuma alimentos ricos em zinco, por exemplo, a carne e também os alimentos integrais. Eles ajudam também a fortalecer o nosso sistema imunológico. Dica número 4. Consuma alimentos fontes de vitamina E. E aqui vem um alerta extra. O principal público de risco do coronavírus são os idosos porque eles têm uma imunidade um pouco baixa. É algo natural, biológico dos idosos. E a vitamina E, alimentos com vitamina E, ajudam a aumentar um pouco a atividade imunológica do organismo do idoso. Então, alimentos que são fontes são as oleaginosas, castanha, nozes. Então, começa a preocupar-se em botar também esse tipo de alimento na refeição dos idosos de agressão, um grupo de risco para esse coronavírus. E dica número 4. Faça o consumo de gengibre, que é um remédio natural. Ele também tem uma ação bactericida, também é rico em vitamina C, rico em vitamina B6, e que ajuda o nosso corpo a estar muito mais fortalecido e protegido de contaminações e infecções. Então, são as dicas de hoje. Dicas simples, mas que se você botar em prática, terá a garantia de uma saúde melhor, e uma imunidade muito mais 100%. Tá bom, gente? Um beijo da Nutria, que espero que a gente possa cada vez mais estar se precavendo, se protegendo da melhor forma, que é comendo mais saudável, de forma mais nutritiva. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Parte nutricional, já ok. Parte médica, ok. Com dicas e prevenções, ok. Parte psiquiátrica, psicológica, ok. com dicas também, exercícios e muito mais. Mas a parte física, gente, você que tá acostumado a malhar, você que pratica atividade física, o treino em academia, ou que faz caminhada, ele esteve aqui com a gente falando no Tudo A Vez sobre a caminhada. Você que pratica a caminhada, você que faz atividade física, ou você que não faz. Mas durante essa situação, eu mesma tô tendo maior cuidado em relação tanto a mim quanto a minha mãe. pela idade, minha mãe tem 71, não divulgamos a idade, mas ela não gosta. Mas dentro de casa o tempo todo, minha mãe tem mais de 20 dias sem sair de casa e tem que ter alguns cuidados. E pra isso, vou passar essas dicas pra gente. Convido, com muito prazer, mais uma vez aqui no Tudo A Vê, o professor, educador e orientador físico, Jorgã Moreira, que vai passar todas as dicas e mostrar, minha gente, na prática, como fazer, como você fazer a atividade física dentro da sua casa com, gente, arroz e feijão. Imagina, ficar malhadinho em casa, ficar em forma com a parte física, com coisas que temos dentro de casa. Hum, não acredita? Então acompanhe a dica do chefe. Tudo bem? Aqui é o professor Jorgã Moreira. Hoje a gente está aqui no Fica a Dica, justamente pra deixar algumas dicas pra você que está nessa quarentena aí em casa, agoniado, sem nada a fazer e realmente precisando otimizar o tempo, não só com os afazeres de casa, mas também se exercitando de maneira simples e objetiva. Nesse período que favorece muito o acúmulo de gordura, de excesso de peso, devido à questão justamente porque vocês estão se alimentando mais e gastando menos energia. Então hoje a gente vai estar dando algumas dicas de como você pode com movimentos e com ações simples otimizar, fazer exercícios que possam lhe trazer benefícios, ok? Não só crianças, adultos, como também idosos. Pessoas que já são sedentárias, pessoas também que já são ativas, ok? Algumas dicas que a gente vai estar passando agora pra que você possa realmente não mais ficar parado em casa. Pessoal, então é o seguinte, antes de mais nada, antes de começar qualquer tipo de exercício, é interessante que você mantenha o seu corpo aquecido, tá? Esse aquecimento, quando você tem lá na academia ou em uma área livre, fica favorável você fazer uma caminhada, uma bicicleta, né? Como a gente está trazendo isso pra dentro de casa, logicamente, quem já tem uma estrutura mínima em casa, uma bicicleta ergométrica, uma esteira, isso fica mais fácil, tá? Mas quem não dispõe de nenhum tipo de equipamento, tranquilo, você vai fazer um aquecimento que a gente chama de alongamento ativo, tá? Como é que seria? Você basicamente balança seu corpo lateralmente, ladril, ombro, tá? insere movimentos de braço, cima, tá? Lateral, embaixo, movimentos de joelho, pode estar alternando o joelho, elevando, tá? Então, isso aqui é uma extensão de joelho, flexão de joelho, traz esses movimentos, nada mais é para irrigar a musculatura, tá? Antes de começar qualquer movimento. Terminou? Pode começar um alongamento ativo, puxa ombro, puxa o outro, sempre em movimento, tá? Isso para as pessoas que não têm nenhum tipo de acessório em casa, você fazer exercício livre. Então, aqui está aqui algumas dicas de aquecimento. Após o aquecimento, tá? Devidamente o corpo aquecido, aí se você não dispõe de acessórios de ginástica, como halteres, caneleira, não tem problema, tá? A gente vai com o famoso arroz com feijão, tá? Um quilo de cada, pessoas sedentárias, um quilo. Se realmente também estiver pesado durante o movimento para você sentir, que está ficando muito cansativo, diminua o peso, ou seja, aqui é um quilo de cada, você tenta fazer com o peso de alguma outra coisa menor, ok? Então, vamos começar aqui pelos braços agora. Vou dar uma dica que você vai ter não só o feijão e arroz, você também dispõe de cadeira em casa e um colchonete, ok? Então, vamos lá. Então, aqui você vai começar por bíceps, ok? Então, você vai fazer esse movimento, salientando que o que movimento é o seu antebraço, o seu cotovelo está parado, ok? Você vai fazer em torno de oito repetições. Terminou? Vamos agora para a cadeira, ok? O que você vai fazer agora? Sentou, ajusta o seu joelho, lógico, eu sou, né, estatura baixa, então o meu joelho basicamente encaixa na cadeira. Se não tiver cadeira, gente, pode ser também no sofá, ok? Então, você vai fazer esse movimento, ó, curto também, extensão, tá, de quadríceps, então extensão da perna, segura do lado, postura do seu corpo entre 10 e 12 repetições. Terminou? Você vai vir agora para o chão, ok? O que você vai fazer? Vamos trabalhar agora apoio de braço nesse movimento, ok? Vou chegar um pouco mais próximo para que vocês possam visualizar. Então, aqui, para quem não tem hábito de fazer apoio de braço, então cruza as suas pernas, joelho apoiado e desce até sentir a extensão do seu tríceps, ok? Então, peitoral entre as mãos, esse é o movimento. Como é um movimento que a gente sabe que cansa um pouco mais, de 6 a 8 repetições. Terminou? Vamos voltar agora para a parte de perna. São 4 movimentos, ok? Panturrilha, 12, 15 repetições, ok? Pode-se apanhar na parede como eu expliquei anteriormente. Então, agora vamos voltar para a segunda série. Volta de novo, segunda série, bíceps, tá? Para a gente ganhar tempo, segunda série, cadeira, segunda série, no chão, segunda série, panturrilha, ok? Fechou esse ciclo. Agora vamos para o próximo. Vamos trabalhar agora também, mais isolado, tríceps. Então, você pegou aqui, unilateral, dessa forma, tá? Em pé, sempre postura, trabalha esse movimento, ok? Esse movimento. Terminou um braço, passa para o outro. 8, 10 repetições, dessa forma. Vamos voltar agora para a cadeira. Porém, o movimento, ele é diferente. Você vai fazer uma ligeira extensão do seu joelho, uma adução, tá? Trabalhar a musculatura interna da coxa, só esse movimento. De 10 a 12 repetições. Terminou? Terceiro movimento. Vamos agora para o movimento prancha, ok? Onde você vai manter seu corpo ereto, olha no chão, média de 20 segundos. Cansou? Não tem problema. E quarto movimento, abdômen. Tradicional, ó, olhando para cima, ok? E executa o movimento sem pressa, ok? Olhando sempre para cima, abdômen de 12 a 15 repetições. Salientando que é interessante que você faça um mínimo de duas séries de cada exercício, ok? Então, fica a dica dessa vez. É para você. Um abraço. Oh, que dicas, viu? Adorei todas as dicas. Muito obrigada a todos os profissionais que tiraram um pouquinho do seu tempo para participar junto com a gente aqui no Tudo A V e trazer esses esclarecimentos para a gente. Muito obrigada a doutora Albi Cuta, doutor Caio Guerra, Gliane Gonzaga e Jorgan Moreira por suas participações aqui no Tudo A V. Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não acompanhou o programa inteiro, não fica triste. Tem reprise durante a semana inteira e lá no YouTube também. Se inscreve no canal do YouTube da TVI, TVI Play, e acompanha todos os programas da grade da programação da TVI. Um beijo enorme para vocês. Até a próxima semana. Desejo, o meu desejo para essa semana é que todos vocês, para todos vocês, muita paz, muita saúde, muita luz e muita paciência. Não só para os idosos, mas também para os adolescentes, para as crianças também e para todas as pessoas que estão, todos nós que estamos passando por esse período. Esse período, essa fase vai passar, está complicada, está chata, mas já já a gente vai estar, poder estar junto com os nossos, poder abraçar, poder beijar, poder estar perto de quem amamos e sair. Eu acho que quem não quer sair, quem não quer sair em paz, com tranquilidade, sem medo, sem receio, mas esse momento é essencial para nos cuidar, nos cuidarmos e termos esse isolamento social. Um beijo enorme, fiquem todos com Deus, até a próxima semana e quero deixar também uma dica e um pedido para vocês. Lembrem, estamos em isolamento social, mas tem muita gente que precisa, muitos moradores de rua que precisam da nossa ajuda, muitos animais também, então veja alguma forma de ajudar quem precisa, os animais mesmo da ONG Bicharada precisam de ajuda, os animais de rua, coloca um pouco de ração na sua porta, faz aquela marmitinha para um morador de rua, entrega com segurança, mas ajuda. Lembra também que os abrigos, os asilos, os nossos queridos e amados idosos precisam também dessa atenção e há muitas pessoas que ajudam aos asilos não estão podendo sair de casa, então eles estão precisando ainda mais do nosso apoio, da nossa ajuda, as ONGs também, eu citei aqui o exemplo da Bicharada, mas existem outras aqui em Ilhéus, em Itabuna, mas esse é meu pedido para vocês e minha dica, ajude também o próximo, faça o bem, fique em casa, mas ajude também a quem precisa. Um beijo enorme, até a próxima semana, fiquem todos com Deus, tchau, tchau. E aí 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 E aí